Olá pessoal, eu sou o mestre nacional Gerson Pérez, do setor de treinamento do Clube de Xadrez Online e estamos dando continuidade ao Minuto CXO. Falaremos hoje sobre o que é o xadrez. As pessoas se perguntam se o xadrez é um tipo de arte, é algo cultural, é um jogo, é um esporte. Então não tem uma definição para xadrez, mas há um conceito. O xadrez tem um que de esporte, porque inclusive é reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional como modalidade esportiva. Ele é um pouquinho de arte, quando a gente joga uma partida bonita de xadrez, faz uma combinação, uma longa manobra estratégica, a gente sente uma sensação semelhante quando a gente ouve, por exemplo, uma música bonita, vê uma escultura, uma pintura, algo relacionado às artes. E por fim, o xadrez é uma ciência, porque para melhorar, além da prática, você tem que estudar também xadrez. E nós temos mais de 40 mil títulos de livros espalhados pelo mundo. Então se alguém perguntar o que é o xadrez, não tem a definição, mas tem um conceito. Ele é três coisas, ele é esporte, ele é arte e ele é ciência. Até o próximo vídeo, pessoal!